O 4 no número 5.634 é, espaço em branco, vezes, espaço em branco, do que o 4 no número 12.749. Então, vamos pensar sobre isto. O 4 no número 5.634 está na casa das unidades. Literalmente, apenas representa 4. Agora, o 4 no número 12.749, aquele 4 está na casa das dezenas. Representa 40. Portanto, este 4 é um valor 10 vezes menor do que este 4. Este apenas representa, ou este 4, devo antes dizer, este 4 aqui representa 4, enquanto este representa 40. Por isso, é 10 vezes, é 10 vezes menor do que o 4 em 12.749. 4, por si só, é 10 vezes menor do que 40. Vamos verificar se a resposta está correta. Vamos fazer outro. O número 3.779.264, ou no número 3.779.264, quantas vezes é o valor do segundo 7 menor do que o valor do primeiro 7? Quantas vezes menor é o valor do segundo 7 do que o valor do primeiro 7? Assim, o segundo 7 aqui, que está na casa das dezenas de milhar, literalmente representa 70.000. 7 dezenas de milhar, ou 70.000. Enquanto este outro 7 representa 7 centenas de milhar, ou 700.000. Assim, o segundo 7 é um décimo do valor do primeiro 7. Ou, uma outra maneira de dizer, é 10 vezes menor. Isto é 70.000. E isto é 700.000. Assim, o valor do segundo 7 é 10 vezes menor do que o valor do primeiro 7. Vamos fazer mais um. Isto é divertido. Preencha os seguintes espaços em branco para completar as relações entre 25.430 e 2.543. Muito bem. Então, 25.430 é 10 vezes maior do que 2.543. Literalmente, se tomarmos isto e multiplicarmos por 10, vamos obter 25.430. Os algarismos em 25.430 estão uma casa para, espaço em branco, dos algarismos do número 2.543. Bom, vamos pensar sobre isto. Aqui temos o 2 na casa dos milhares. Aqui temos o 2 na casa das dezenas de milhar. Aqui temos o 5 na casa das centenas. Aqui temos o 5 na casa dos milhares. E poderíamos continuar. Mas o que vemos é um algarismo correspondente... Melhor, os algarismos em 25.430 existem numa casa para a esquerda destes algarismos aqui. Finalmente, vamos pegar em 25.430 e dividir por 2.543. Bom, já sabemos que o primeiro número é 10 vezes maior do que este número aqui. Então, literalmente, se dividirmos o número maior pelo número menor, vamos obter 10. Este aqui é 10 vezes maior do que este. Vimos isso na primeira parte da pergunta. E acabamos.